Crossover com o melhor custo-benefício da categoria? Vem conferir todos os detalhes e o que mudou na nova NC750X da Honda. Se você é novo por aqui e não me conhece, muito prazer, eu sou a Dai e comando esse canal que fala de moto e viagem, que são dois assuntos que a gente ama. Então se você também é apaixonado por motos, se você também curte viagem, aqui com certeza é o seu lugar. Já se inscreve no canal, ativa as notificações pra receber todas as novidades em primeira mão. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito dessa máquina aqui toda repaginada da nova NC750X, que é o modelo que a Honda promete ser o melhor custo-benefício da categoria no quesito conforto, economia, potência e desempenho. Vou contar todos os detalhes pra vocês e principalmente o que mudou nesse novo modelo, começando pelo design dessa moto. O design da nova NC750X foi totalmente repaginado e na minha opinião ficou muito bonito. Ela tá mais invocada, mais robusta, mais imponente, então eu curti bastante essa mudança geral que ela teve no design. Agora toda a iluminação dela é em LED, todas as luzinhas aqui são em LED, o que deixou muito mais bonito e o melhor, muito mais durável. Falando também em iluminação, esse modelo novo tem uma coisa bem legal nas setas, que enquanto você tá pilotando, você tem as setas o tempo inteiro, a luz na verdade, fica uma luz mais sutil das setas o tempo inteiro ligada, o que traz mais visibilidade e mais segurança no trânsito. Continuando aqui na parte visual também, a gente já percebe que ela tem essa bolha, que aparentemente quando a gente olha a moto assim como um todo, a gente pensa, olha só, essa bolha está numa posição perfeita, né? Porque ela tem essa frente mais elevada, a traseira dela é um pouco mais baixa, então aparentemente essa bolha tá na posição certinha pra desviar o vento de quem tá pilotando. Mas não se iluda, meu pequeno gafanhoto, porque no meu caso, que tem 1,70m, eu precisaria de um defletor aqui pra essa bolha, porque no meu caso, a bolha ela trouxe o vento todinho pro meu capacete, então ela não cumpriu muito bem a função dela, eu precisaria de, sabe? Um pouco a mais. E essa bolha ela é fixa, ela não é ajustável, então fica aí como um ponto negativo, acredito eu. Mas nada que um defletor aqui em cima não resolva e não consiga parar essa questão do vento, e não consiga desviar o vento de uma maneira mais eficiente, digamos assim. O design dela traz uma posição de pilotagem bem confortável, na minha opinião, você fica com a postura bem ereta, ela tem a pedaleira um pouco recuada, porque a proposta dessa moto é ser uma crossover, com uma pegada um pouco mais esportiva, então por isso que ela tem essa pedaleira mais recuada, que na minha opinião, eu que gosto dessa pegada mais esportiva, dessa pilotagem mais esportiva, achei super confortável, achei o match perfeito dos dois mundos, assim, do mundo touring e do mundo esportivo, curti bastante. Ainda falando sobre visual, né, e também sobre posição de pilotagem, dá pra perceber que aqui, nessa parte aqui do tanque e do final do assento, ela afunila bem aqui nessa região, que dá o encaixe perfeito das pernas. Então, mesmo sendo uma moto um pouco mais alta, ela é uma moto que traz uma facilidade muito grande pra você pilotar com segurança, alcançando os pés certinhos no chão. Então, mesmo sendo uma moto alta, ela tem só 80,2 centímetros de altura do assento, do solo, e aí, quer ver só? Quando a gente sobe na moto, o fato de ela ser aqui mais fininha, faz com que a gente tenha mais firmeza pra alcançar os pés no chão. Eu tenho 1,70m de altura e alcanço com tranquilidade. Além disso, o fato da gente ficar com as pernas aqui bem presas no tanque, facilita a gente passar, por exemplo, num corredor dentro da cidade, que foi, por sinal, a pergunta do Fernando, que fez lá no meu Instagram. Porque se, por sinal, você não me segue no meu Instagram, tá perdendo muita novidade lá em tempo real, então já me segue no Instagram. E o Fernando perguntou se ela é uma moto que serve para o dia a dia, se ela é versátil no trânsito. Então, sim, essa posição de pilotagem dela, ela traz uma facilidade para você passar no corredor, para você se esgueirar no trânsito. Então, ela é uma moto bastante esguia, ela tem um retrovisor alto, ela passa por cima dos retrovisores dos outros carros. Então, é uma moto que, sim, dá para você usar, é bem versátil para o dia a dia, bem versátil no trânsito. Falando de versatilidade ainda, o que ela tem que eu acho super interessante, é essa parte aqui da frente, que, na verdade, é um guarda-volumes, né? Tipo, um bagageiro? Não, guarda-volumes mesmo. Você consegue colocar um capacete fechado aqui dentro. Essa parte aqui, esse porta-objetos, tem 23 litros, então, ele cabe bastante coisa. Achei bem legal, é um pouco maior do que a versão anterior. E aí, vocês me perguntam, como o José Bruno me perguntou lá no Instagram, Dai, onde é que está esse tanque de combustível, que não está aqui na frente? O tanque de combustível está ali atrás. Se eu girar a chave para um lado, eu abro o compartimento aqui, o porta-objetos. Se eu girar para o outro, eu abro ali o assento, e o tanque de combustível fica aqui atrás. Então, ele é um tanque de combustível que tem a capacidade de 14,1 litros. E aí, esse tanque de combustível, esse combustível, a Honda promete uma autonomia de 32 km com litro. Fiz 32 km com litro? Não. Numa tocada, assim, bem para testar a moto mesmo, mix de estrada e cidade, ela fez uma média de 22 km com litro. 22, 23, que ainda foi bem econômica pela tocada que eu fiz, tá? Mas, se você tiver ali uma pilotagem mais 100, 110, sabe? Uma coisa mais suave, mais sutil, você consegue atingir a média dos 30 km com litro que a Honda promete desse modelo. Um ponto que talvez seja negativo do fato de ter o tanque de combustível aqui atrás, é que essa moto é feita para viajar, né? A principal função dela seria viajar. E, normalmente, quando a gente viaja, a gente quer levar o quê? Coisas. Cachorros, talvez, que começaram a latir nesse momento. Talvez, mas não é o ideal. Mas o que a gente precisa, o que normalmente a gente faz? Quando a gente não tem o top case e os alforges, a gente pega a redinha e amarra a mochila aqui e coloca a redinha, essas coisas. Aí, tem esse ponto negativo que eu falei. Quando você parar num posto de combustível, você vai precisar toda hora abrir, tirar as coisas de cima, abrir para abastecer a moto, depois colocar, amarrar de volta. Então, não sei se isso se tornaria tão prático. Para ficar mais prático, o ideal é colocar os equipamentos do lado, o alforge ou o top case, enfim. E aí, você consegue deixar isso um pouco mais prático. Mas, se você não tiver os acessórios, pode ser que isso seja um ponto negativo para você. Ou não. Então, depende. Porque ela tem o porta-obijados. Então, aí vai de vocês. Deixa aqui nos comentários. Falando de motorização agora, a NC tem 750 cilindradas e um motor que entrega 58,6 cavalos de potência a 6.500 RPM num torque de 7,3 kgfm a 4.750 RPM. Ela é uma moto bicilíndrica, do motor um pouco maior, até mesmo para fazer uma outra passagem, enfim. traz mais segurança para a gente. Então, realmente me incomodava aquele corte em 6.500 giros. Agora, o motor está mais elástico, tá? Nessa versão ele está mais elástico, mas ele segue cortando. Só que o corte agora não é tão brusco, sabe? Você não sente aqui, ai meu Deus, a moto parou. Sabe assim? Não parou, mas vocês entenderam. O motor, tipo, parou de vez de acelerar. Ele é um pouco mais sutil, mas ele ainda corta. E ele vai cortar lá perto dos 7.000, 7.500 giros. Então, a Honda mudou isso também, mas sim, ainda corta. Agora, falando de suspensão, ela tem o garfo telescópico na frente, que é Showa. E ela não tem a suspensão invertida, mas ela tem esse SDBV, que é uma tecnologia da Showa, uma tecnologia dessa suspensão, que ela vai ter o ajuste de acordo com... O ajuste meio que automático de acordo com a condição do solo. Então, teoricamente, era para ser mais confortável. O que eu senti pilotando? Que na cidade, nessas... Por exemplo, aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas aqui é uma rua bem acidentada. Então, você sente bem ela dando tranco, né? Em condições, assim, de asfalto mais... Tipo, mais esburacado, mais cheio de imperfeições. Você sente bem esses trancos. Em contrapartida, o fato de ela ter essa suspensão mais firminha, te ajuda a te dar mais estabilidade numa estrada, pra fazer uma curva, por exemplo. Então, acaba que uma coisa compensa a outra. Se você for usar bastante essa moto no dia a dia, num terreno bastante acidentado, talvez eu recomende uma 500X, porque ela vai trazer essa suspensão mais própria pra isso. A NC, ela veio praticamente igual... Se eu não me engano, ela veio igual a que é vendida na Europa. E vocês sabem que a condição da estrada da Europa é diferente aqui do Brasil, né? Então, talvez por essa questão, ela tenha essa eficiência na suspensão, que pra gente, dependendo do lugar que você morar, vai ser meio, sabe? Meio durinha, assim, meio firminha demais. Mas é... é gostosa, é confortável. A traseira vem com suspensão em Prolink e com ajuste de pré-carga. E a moto tem 197kg de peso seco, que dá pra pilotar de boa, mas eu não recomendo essa moto pra iniciantes, tá? Ela é uma moto torcuda, ela tem essa pegada mais esportiva, e apesar de ser fácil de pilotar e ter toda a tecnologia que eu vou mostrar pra vocês agora, já adianto pra vocês, que eu não recomendo pra iniciantes, porque eu sei que vocês vão perguntar isso. Então, vai com calma, né? Pega primeiro uma moto com uma cilindrada mais baixa, uma moto que você vá se adaptando ao estilo de pilotagem, vá se adaptando à realidade do trânsito, depois você vai pra NC750X. Mas é só uma recomendação. Na verdade, no fim das contas, você faz aquilo que você achar melhor. Vamos pra tecnologia, então. A NC750, ela veio com um painel todo repaginado, super completo, um painel que tem informações coloridas pra ser mais fácil de visualizar. E olha que legal, ela tem quatro modos de pilotagem. Ela tem o modo Rain, que ele corta pela metade toda a potência da moto, então te traz mais confiança, mais segurança pra pilotar em casos de chuva, por exemplo. Ela tem o modo Standard, que é o modo normal. Ela tem o modo Sport e ela tem o modo User, que você consegue controlar, definir as configurações de acordo com as suas preferências. Além disso, ela também tem o Shift Light, que ele vai ficar piscando ali quando você estiver chegando a um determinado giro do motor. Se eu não me engano, eu não prestei muita atenção, mas se eu não me engano, ela pisca quando ela tá ali a 6,5, 7 mil giros. Aí ele começa a piscar, tipo, troca de marcha, troca de marcha. Então, ele é um auxiliar a mais ali nesse sentido. Além disso, ela tem acelerador eletrônico, o que dá muito conforto, principalmente pra você que vai ficar horas aí pilotando. Ela tem embreagem deslizante e assistida. Além disso, também falando de tecnologia, essa moto, ela vem com o sistema ESS, que é aquele sistema que se você precisar fazer uma frenagem brusca, ela vai acionar os piscas pra avisar quem tá atrás que você freou, pra pessoa ficar mais atenta e parar também, tá? Tem ABS nas duas rodas. E a chave dela tem o sistema HISS. O que é esse sistema HISS? Mesmo se alguém fizer a cópia da sua chave e tentar colocar aqui, a moto não vai funcionar. Essa tecnologia faz com que somente essa chave funcione na moto. É uma segurança a mais aí, né, no quesito roubo. No quesito furto. Se bem que hoje em dia tá meio difícil. Ah, só! E agora o preço. Esse modelo aqui, que é a NC750X MT, que tem o câmbio manual, tá disponível nas cores azul e vermelha, e o valor dela é R$ 49.700 mais frete. Então, dependendo do lugar que você tiver, você vai pagar também o frete. E além desse modelo, também tá disponível a versão com câmbio DCT, que é aquele câmbio, digamos, câmbio automático, mas ele tem três configurações diferentes, que uma delas é manual e duas são automáticas. E ele tem a troca de marchas muito mais rápida. Então, na versão do câmbio DCT, ela tá disponível somente na cor vermelha. E o valor dela, sugerido, é de R$ 55.700 mais frete. Independente de qualquer um dos dois modelos, ela vem com o Honda Assistance, que é aquela assistência que você tem tanto dentro do Brasil, quanto em vários países da América do Sul por três anos. E aí, conta pra mim o que você achou da nova NC750X, o que você achou principalmente das mudanças desse novo modelo. Quero saber a sua opinião aqui embaixo, nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus, um super beijo. E esse vídeo termina em 3, 2, 1. E aí, e aí, Obrigado.